No meio. Bom dia! Muito bem, começamos o TV Esportes esta quarta-feira falando de futsal. A bola vai rolar hoje à noite pela Copa dos Pampas e também pela Copa RS. Mas a rodada começou ontem à noite com disputa de três partidas nas duas competições. Organizada pela Liga Gaúcha de Futsal, a Copa dos Pampas teve na terça-feira dois jogos pelas oitavas de final. Em Maral, a EMF venceu a AEF de Entrejuiz pelo placar de 7 a 2. O confronto de volta está agendado para o dia 25 na próxima semana. Jogando em agudo, a AGF recebeu o atual bicampeão da competição, o Horizontina Futsal, e ficou no 0 a 0. O jogo da volta será também no dia 25 na cidade de Horizontina. Os últimos dois jogos da rodada de ida das oitavas de final acontecem nesta noite. Em Casca, o Serca recebe a ANBF de Novo Barreiro. Já em Frederico Westphalen, o Guarani vai jogar contra a AEU de Uruguaiana. Já a Copa RS, promovida pela Federação Gaúcha da Modalidade, teve um jogo ontem. Em Caxias do Sul, o Caxias Futsal perdeu de virada para a Asoeva. O time da Caxias teve duas vezes na frente do placar, mas não resistiu à pressão dos visitantes que garantiram a vitória nos últimos minutos do segundo tempo. Hoje, a partir das oito horas em São Lourenço do Sul, a ABF recebe a ACBF de Carlos Barbosa. Muito bem, a gente está de volta aqui, né? Vamos falar sobre atletismo e a gente está recebendo duas Helenas. A Helena Martim e a Helena Fernandes, meninas aí que praticam atletismo desde cedo e se preparando para o Campeonato Estadual. Boa tarde, Helena. Boa tarde. Tudo bem, tudo certo? A Martim é lá da ponta, a Fernandes aqui do meio mesmo. Vamos falar um pouquinho da trajetória. Primeiramente, queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Qual é a idade de cada uma? Onze. As duas têm onze idade. Olha só, onze anos. Maravilha. Como é que foi? Como é que vocês escolheram atletismo? Meus pais já praticavam um pouco atletismo e eles já faziam atletismo no clube. Então, para mim, foi mais fácil assim. E eu também gostava, eu via esse esporte, eles falavam muito e eu sempre gostei assim também de praticar uma corrida, de lançamento, de saltar. Legal. E para ti, Fernandes? Assim, sempre fui uma criança muito agitada, ansiosa e sempre gostei muito de esportes. E aos nove anos de idade, eu fiz a aula experimental de atletismo e vi que o esporte era para mim. É mesmo? Bom, no atletismo vocês praticam salto, corrida, o que vocês têm uma preferência já? Eu começo com o meu treinador Gerimar, que é o meu treinador de lançamentos. Aí eu fico com ele duas horas e meia e depois eu vou para o meu outro treinador, que é de salto e velocidade. Já tem alguma escolha já em frente? Sim, eu prefiro fazer dardo e salto em distância. É mesmo? E para ti, Fernandes? Assim, é lançamento e salto não é muito para mim. Então, eu sou mais da corrida, 50, 150, 500. E o que chama a atenção para vocês? As dificuldades? O que mais chama a atenção para vocês? Dentro do atletismo e até mesmo dessas modalidades específicas que vocês praticam? Assim, eu gosto muito de fazer o dardo. Então, para mim... O que chama a atenção? Chama a atenção por causa que é uma técnica bem diferenciada. E também, quanto mais eu praticar, eu sei que eu vou me sair melhor. Então, isso é o que eu gosto. Seu jipa, né? Também, né? E para ti, hein, Helena? Para mim, o que mais me chama a atenção é a história da batida e ver todo mundo correndo. A velocidade, a corrida e tudo mais. Sim. Quantos metros você já faz? Eu faço... Eu vou de 8,80, né? Eu faço 50, 150 e 500. 500 metros, já. E tu, no lançamento? Eu faço lançamento, salto e corrida. Sim. E quais são as tuas marcas aí? Na pelota, eu faço 38,42. No salto em distância, eu faço 4 metros e 3 centímetros. E na corrida, que eu faço 150, eu faço 22,63. Vocês conseguem conciliar estudos e treinos? Como é que funciona para vocês? Assim, eu estudo de manhã, então, das 7h30 até meio-dia e 50. E logo depois, eu almoço e organizo algumas coisas, me arrumo e vou direto para o atletismo, que é três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Sim. Para ti? Para mim, é a mesma coisa. Eu estudo de manhã, começo minha aula, aí eu almoço e logo eu começo o treino mais cedo, porque é com o Gerimara, então eu começo as duas e fico até as quatro e meia e depois eu vou com o Yuri até o horário que eu decidi. E é puxado, vocês duas, é puxado, treino, né? Sim. Puxado essa rotina, hein? Não? Ou mais ou menos? É, mais ou menos. Menos, mais ou menos. A gente está acostumada já, né? Sim. Desde quando já? Tu depois, quem foi que começou depois da pandemia, logo depois da pandemia? Tu também? Sim. É, logo em seguida, depois da pandemia? Logo em seguida. Então fazem, já faz, faz três, quatro anos. Dois anos. Não, dois anos, dois anos. Não, não é verdade, a pandemia é 2020, né? É, 2022. Tá, show de bola. A gente está vendo algumas imagens. De qual das Helenas agora eu não consigo? É tu que está correndo ali, show de bola. Essa aí é treino, né? É treino, é treino. Legal. Vocês têm campeonatos estadual agora em disputa? Sim. O Sub-14 a gente vai fazer dia 28 de setembro e o Sub-12, que é em outubro. Em outubro. Onde será disputado? O Sub-14 será na Sojipa e o Sub-12 será em Lagiato. É, Lagiato. Como é que está sendo a rotina até lá? Vocês têm alguma, algo especial, algo específico, diferente que vocês fazem na rotina? Eu estou mirando mais na pelota para tentar bater o recorde e dificultar, assim, para as que vierem, porque eu sei que se eu fizer mais, elas vão se esforçar mais e vão treinar mais para tentar bater aquele recorde. Então, eu estou pensando nos dois lados, assim. E para ti? Para mim, eu estou me esforçando para os 500 metros, porque eu estou tentando bater isso há um tempo. Qual é o teu tempo em 500? É 1,30. 1,30. E o recorde é 1,29. 1,29. Tu está tentando bater 1,29. Sim. O recorde, se tu dizes, é estadual. Sim, o recorde é estadual. Eu quero bater e o treino, estou fazendo isso para bater esse objetivo, né? Legal. Maravilha. Chega a faltar aula para fazer os treinos ou não deixam faltar aula? Só, às vezes, competição quando tem sábado letivo. É. Competição. Muito bem. Só nos dias de competição. Bom, o treino para essa próxima semana já é mais intenso ou não? Ou há um momento de descanso um pouco maior? Não, a gente treina. Os nossos ônibus de sâncio são terça, quinta e sábado e domingo. Mesmo em semana de competição? Isso. Legal. Então, tem competição na próxima semana e em outubro. Sim. Estadual? Os dois são estadual? Isso. Os dois são estadual. Show de bola. Marcana. Maravilha. Quero agradecer as duas Helenas aí, a Helena Martim e a Helena Fernandes, atletas da Sugipa, aí, desde cedo praticando campeonatos, entre elas, o campeonato estadual. Show. Obrigada. Parabéns, tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigada. Vamos falar de tênis aqui agora no TV Esportes, lá na Colômbia. O Gaúcho Orlando Luz, o Orlandinho, voltou a ganhar no Challenger de Cali e, dessa vez, foi na chave de duplas. O Orlandinho está atacando em duas frentes no saibro do torneio colombiano. Após a ótima estreia na chave de simples diante do argentino Facundo Mena, nesta terça-feira, o tenista de carazinho voltou a sair vitorioso de quadra, mas agora na disputa de duplas. Em Cali, o gaúcho tem como companheiro o argentino Santiago Taberna. Ontem à tarde, como cabeças de chave número dois da competição, a parceria funcionou às mil maravilhas, passando sem grandes problemas pelo brasileiro Luiz Brito e o colombiano Andres Ureia. Vitória por 2-7 a 0, com as parciais de 6-4 e 6-2 em pouco menos de uma hora de jogo. A vaga garantida nas quartas de final. O Orlandinho agora vai virar as baterias para a chave de simples. Pela frente, mais um opositor argentino, Luciano Ambroje, em duelo que vale um lugar nas quartas. Nos rankings mundiais, Orlando Luz é o número 416 na lista de simples e 74 nas duplas. Vamos falar de bola oval. Santa Maria Solders passa bem pelo Almirantes FA, grande lugar na final da conferência sul da Liga BFA. Com uma atuação sólida desde o começo da partida, os soldados não deram nenhuma chance ao time catarinense na tarde de sábado no estádio dos Eucaliptos. No final dos quatro períodos, vitória do octacampeão gaúcho por 40 a 13. Um triunfo que garante os soldiers na decisão da conferência sul com uma rodada de antecipação. O time santamariense ainda vai disputar o último duelo na primeira fase contra outro adversário de Santa Catarina, o Timbó Rex. O confronto está marcado para o dia 28 deste mês em Santa Maria e quem sair vencedor garante a decisão da conferência nos seus domínios. Com três títulos brasileiros no currículo, o clube catarinense é uma das principais forças do futebol americano no país. Solders e Timbó já se enfrentaram nesta temporada, logo na semana 1, e o Timbó venceu por apenas um ponto, 13 a 12. A bola oval também voou na divisão 2 do Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. No grupo C, dos gaúchos, o Bravos FA bateu o Ereche em Coroados por 24 a 7 no Campo dos Pampas, em Porto Alegre. O Bravos tem três vitórias e segue com 100% de aproveitamento. Já o Coroados, em três partidas, ainda não ganhou. Projeto Basquete Boa Tardinha é opção para quem gosta de praticar a modalidade em Santa Maria. Uma alternativa que une esporte e lazer, confira a reportagem da TV Campus da Universidade Federal de Santa Maria. Esporte e lazer unidos na comunidade de Santa Maria. Desde agosto de 2023, este é o propósito do Basquete Boa Tardinha, projeto de extensão do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, criado para garantir o acesso para homens e mulheres de pelo menos 16 anos. A ideia do projeto é simples, é chegar e jogar, tem vontade de jogar, vem para cá, coloca o nome no quadro. A ideia de colocar o nome no quadro é uma estratégia de modulação do rendimento, porque quando a pessoa vai ali dizer o nome, a gente já pergunta, onde que tu joga, quanto tempo jogou, vai fazendo um conjunto de perguntas para ir dividindo as equipes de uma maneira equilibrada, para que todo mundo tenha a possibilidade de jogar e não fique com muita disparidade um time do outro. Em pouco mais de um ano de projeto, cerca de 60 pessoas já passaram pelo Basquete Boa Tardinha. A iniciativa acontece duas vezes na semana, das 5h30 da tarde às 7h30 da noite, aqui, no Ginásio 2 da UFSM. Nas segundas-feiras, a prática é voltada para aqueles que querem ter um começo mais introdutório, mais tranquilo na modalidade, enquanto nas terças-feiras é para quem já conhece o basquete, mas quer apenas se divertir sem a tensão da competitividade. Eu chego na instituição em 2023, início de 2023, e eu vou, primeiro eu já sabia da história de Santa Maria engajada com o basquetebol, eu vejo uma galera jogando na quadrinha azul ali de fora, e eu tive uma proximidade com o basquete na minha trajetória de vida, então foi juntando um conjunto de situações, e além disso eu compreendi a universidade como um equipamento de lazer, como um espaço de lazer do município de Santa Maria. Não é necessário ser aluno da UFSM para participar, e como não há uma lista fixa, o público de cada semana é variado e pode chegar a uma média de 30 pessoas por dia. Nos encontros é disputada a maior quantidade possível de partidas, justamente para que todos possam aproveitar enquanto estiverem em quadra. Um dos jogadores é Prince, que também faz parte da equipe de atletismo da UFSM, e vê o projeto como uma alternativa para praticar outro esporte, sem se preocupar com resultados nem com o alto rendimento. Como eu não tenho muito tempo para praticar o basquete, eu vejo isso como uma grande oportunidade para mim praticar toda a terça, porque além da terça eu tenho três dias que eu treino pessoalmente, então como o ginásio está aberto e dá para vir, chegar para jogar, é um projeto que qualquer um pode ir de fora, mesmo sendo estudante da faculdade ou não, pode vir jogar. A gente vai ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho